Uma maratona de obras e o prefeito Marcelo Barbosa está acompanhando todas essas obras que estão sendo finalizadas para serem entregues no próximo sábado, dia 29 de abril, dia em que Riacho de Santo Antônio completa 29 anos de emancipação política. Prefeito Marcelo, estamos aqui nesse momento na garagem escolar, um espaço realmente muito amplo que servirá para guardar os carros da Secretaria de Educação. Também como vocês acompanham nas imagens, a Secretaria de Educação que antes não tínhamos, era casa alugada e hoje na gestão do prefeito Marcelo Barbosa temos também uma Secretaria de Educação totalmente nova que será entregue no próximo sábado. Então gostaria que o senhor falasse dessas duas importantes obras, a garagem municipal aqui da educação e também a Secretaria de Educação. Com certeza Marcelo, isso é mais um trabalho realizado, onde a gente é um dos gestores que mais investiu na educação de Riacho e para ficar completo a gente teria que investir na garagem, a garagem da escola onde a gente vai guardar todos os veículos escolar aqui para que mantenha em zelo. E com a garagem também, resolvemos também construir a Secretaria de Educação onde fica dentro da escola para que o secretário possa estar mais presente dentro da escola juntamente com os professores e com os alunos. É na verdade um complexo educacional, né? Nós temos a escola municipal, temos também agora a Secretaria de Educação, garagem também da educação, realmente um ambiente ginásio, então um ambiente muito propício que o prefeito tem investido bastante na educação, porque a educação é a única arma capaz de transformar o mundo e o prefeito tem investido muito na educação de Riacho de Santo Antônio, realmente colocado Riacho de Santo Antônio no caminho do desenvolvimento. Com certeza, mais duas obras realizadas com recurso próprio, com planejamento, a parceria, mas está saindo do papel, estamos entregando no próximo sábado, dia 29, estamos convidando todos vocês para que juntos, estamos fazendo aqui uma grande festa, e parabenizando a cidade de Riacho de Santo Antônio. Uma obra importante, mais uma obra na verdade que está sendo entregue, que é a garagem municipal, que é também um projeto do engenheiro Wellington. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esta importante obra, que também será entregue no próximo sábado. Pois é, Júcelo, estamos aqui em mais uma importante obra do município, que é a garagem municipal da Secretaria de Educação. Um amplo espaço coberto para os veículos da educação, os ônibus, as vans, todos os transportes escolares, que tem aproximadamente uma área de 650 metros quadrados, com piso. O pessoal aqui, como podemos ver, está concluindo, para no próximo sábado, assim, ser entregue junto com as outras obras. Secretário Agnaldo, acompanhando esta maratona de obras que serão entregues no próximo sábado, estamos falando aqui da garagem municipal, que como vocês podem acompanhar nas imagens, muito trabalho finalizando. Gostaria que você falasse um pouquinho, tanto da garagem, também como da Secretaria de Educação, que será entregue no próximo sábado, e claro, aí com todo o trabalho da sua equipe. É, Juscelio, são obras muito importantes, né? A garagem que vai servir para estacionar todos os veículos da educação, vai servir como chegada dos alunos do sítio, que já vai diretamente para o portão, aqui por trás. Também a Secretaria de Educação, que vai ser muito importante, que vai ficar junto da escola, né? Vai, diretoria, vai trabalhar tudo junto, isso é muito importante. A gente tem trabalhado com muito esforço, eu agradeço demais a turma da Secretaria de Obra, que não é disposto para a gente terminar essas obras, obras todas com recursos próprios, a gente tem o empenho de toda a equipe da Prefeitura, desde o engenheiro, o Hélio, que a gente agradece também, que faz os projetos, passa para a gente, e a gente faz as obras. A parte das finanças, saiu nada também, sempre está dando todo o apoio, né? A gente agradece a todos, e ao prefeito Marcelo, por tudo que ele tem feito, como eu já falei, a turma da obra tem muita gratidão a ele, por esse apoio que ele tem dado a gente. Tchau. 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 Tchau.